Confira a nossa entrevista com Ian Baiocchi, o chefe de cozinha que nasceu em Goiânia e conquistou o mundo. Olá gente, neste vídeo você assiste a primeira entrevista com Ian Baiocchi, o chefe de cozinha que nasceu em Goiânia e está conquistando o mundo. Eu sou Adriano Araújo e você está no Million Maller Club. Olá Ian, bem-vindo ao nosso canal. Parça, obrigado. Estou aí com você. Valeu. É uma oportunidade bacana de nos trocar essa ideia e, como você disse, se eu puder inspirar, eu vou ficar muito feliz mesmo. De onde veio a sua paixão pela gastronomia? Bom, desde que eu me entendo por gente, a comida é o foco principal da minha vida. Tenho pais, avós, todo mundo, meus irmãos, todo mundo sempre muito apaixonado por comida. E eu com a soninha da casa, né? Então, nada mais justo do que eu olhar aquilo ali e me interessar também. E eu fui me apaixonar ainda mais quando eu comecei a ver os preparos, ver a magia acontecendo, né? Ver um pedaço bruto de alguma coisa e aquele pedaço bruto se transformar de uma maneira tão mágica. Vou dar um exemplo simples, tipo uma costela que chega ali, a costela grandona e tal, e aí você corta ela em pedaços e faz uma costela de panela com mandioca e vira aquele caldo super saboroso. E uma carne que antes era tão dura, agora tá tão macia. E aí tem o perfume das ervas, que coloca no final, que o goiano sempre conheceu com cheiro verde e é maravilhoso, né? Então eu acho que tem essa influência muito forte da Fabi. Fabi é totalmente apaixonada por comida e aí eu cresci gostando de comer bem, cresci com comida maravilhosamente de casa. E isso foi deixando, me deixando cada vez mais apaixonado. Ian, sobre a sua trajetória, como foi sua caminhada desde o início até se tornar um grande chefe de cozinha? Bom, como eu disse, de certa maneira a minha história começa lá atrás mesmo, com a influência da culinária dentro de casa. E aos poucos isso foi se transformando num desejo profissional. Ali naquela época de adolescente, que você tem que decidir o que você vai fazer de faculdade, etc, no início da idade adulta. E eu sempre tive dentro de casa o exemplo de que tudo o que você for fazer na sua vida tem que te dar prazer, senão você não vai realizar de uma maneira consistente e ter um bom resultado profissional com isso. Então partindo desse pressuposto, eu sempre procurei alguma coisa que eu me encaixasse, que eu gostasse e a partir disso eu pudesse colher frutos. E a cozinha foi o que eu não tinha nenhuma outra opção. O que eu gostava de fazer realmente era estar em volta da cozinha, era estar cozinhando. E uma época meio difícil, porque não tinha toda essa valorização da gastronomia, né? A valorização da profissão, todo esse glamour que envolve hoje em dia ser chefe de cozinha. Na época não existia, quase não tinha programa de TV, os programas de TV, a maioria, quase que totalidade, eram de fora do Brasil, né? Eram programas que mostravam uma realidade alheia ao nosso. Então transferir isso aqui e convencer pai e mãe, convencer a sociedade em si, que você está trilhando um caminho que é completamente oposto do que todo mundo trilhou, já é um desafio pra um moleque de 16, 17 anos, né? Mas foi inevitável que eu batesse o martelo ali e recorresse atrás disso. Que é o que eu gostava de fazer e o que eu não me vejo fazendo outra coisa diferente nunca na vida. E aí decidi encarar isso aí e decidi encarar de maneira correta. Procurando a melhor faculdade, procurando conversar com profissionais da área pra saber como que eu deveria me portar, né? Dentro da faculdade e pra chegar a um resultado positivo com essa minha experiência ali de estudar gastronomia. Decidi estudar, comecei lá em 2007, no Ocenac São Paulo, que é mais antigo e tal. E aí comecei a ter um leve destaque, tudo. E aí eu consegui um estágio muito cedo, em 2008, no Dom do Alex Atal. E aí o Dom até hoje é o restaurante mais reconhecido do Brasil, né? Na época eu acho que ele estava muito mais em voga do que está hoje em dia ainda, principalmente internacionalmente. Era um cara muito falado, um dos cinco chefes do mundo mais reconhecidos, assim, mais comentados. E aí tive a oportunidade de trabalhá-lo lá no Dom com ele e foi sensacional. Foi um período curto, porém, e sem muito contato com o Alex, eu era um mero estagiário, né? Mas de um aprendizado ímpar, assim, né? Um mês ali na cozinha do Dom, pra mim, valia dois anos de faculdade, assim, né? O volume de aprendizado, o volume de técnica e principalmente o volume de trabalho mesmo, né? Porque a primeira inserção numa cozinha profissional é muito dura. Envolve as costas, envolve horas em pé, envolve um trabalho mecânico de corte, envolve limpeza, envolve várias coisas que... A faculdade a gente mostra isso, mas duas, três horinhas, aqui, né? Na parte prática. E aí você fazer isso dez, doze, dezesseis horas no dia, é uma realidade bem... É, entendo. E aí eu já fui chegar logo na cozinha mais séria do Brasil até aquele momento, né? Então, algo que, de certa maneira, também é o que mais tinha um trabalho disciplinar, assim, né? Então, foi muito bom pra mim. Dali eu saí e fui pro Enier, num restaurante que não existe mais, dois chefes espanhóis, Sergio e Javier Torres, que hoje tem um restaurante que chama Doce Cielos, em Barcelona, que, sendo menos, são três estrelas, Michelin, que é a produção máxima, né? Ou duas, não tenho certeza. Então, a gente pesquisa, né? E aí eles abriram um restaurante no Brasil, chamava Enier, em São Paulo, e que eles monitoravam por videoconferência. Um restaurante incrível, 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 fechou pelo fato de eles não estarem mais tão satisfeitos com a operação. Eu também não sei direito, porque eu já tinha saído. De lá eu fui pro Mani, da Helena Rizzo, né? O Mani, Helena, é o melhor chefe mulher do mundo. O Mani já teve entre os 50 milhões de restaurantes no mundo, né? Hoje, em São Paulo, não está entre os 100. Então, o Mani é uma minha grande escola, na verdade, porque eu fiquei lá, em total, dois anos e três meses. E todos os dias, ali, muito firme, muito dedicado, né? Foi um período de aprendizado sensacional, né? Tanto que hoje é um aprendizado que reflete muito a minha cozinha, muito mais do que qualquer outro lugar que eu passei. Eu tenho uma similaridade que nasce a partir do respeito que eu tenho por eles, assim, né? Ela tem uma estrela, né? Tem uma estrela, ela tem uma estrela. Acho que merecia mais. Mas tem uma, tem uma estrela Michelin. E o Guia Michelin veio recentemente pro Brasil, né? Infelizmente, está só no eixo do Rio São Paulo. É um guia de viagem, então, nada mais justo que eles estarem nos lugares que têm visitação turística. Mas a gente torce pra que um dia eles abranjam o Brasil inteiro. E quem sabe a gente não pode galgar uma estrelinha aqui. Com certeza. Isso é ótimo. Mas enquanto isso não acontece, a gente faz nosso trabalho firme e como se a gente ganhasse as nossas internas. Bom, e aí ali do Mani, até com uma certa ajuda da Helena, eu nem tal marido dela, que eu tava dono, que era o marido dela na época, e também meu chefe, um cara que eu sou completamente fã. E através deles eu consegui dois estágios na Europa, na Espanha especificamente, na Serena, na Roca, no Nugares, que na época eram os segundo e terceiro melhores restaurantes do mundo. E até hoje são os mais conceituados da Espanha e estão a vida inteira entre os dez melhores restaurantes do mundo. Dá uma variaçãozinha ali, mas isso é mera classificação. E de guias que também não tem muito, não importa muito assim, eu acho que nem pra eles, nem pra quem entende do negócio, isso me liga muito. E passei quase um ano ali, dividido entre esses dois lugares, aí é loucura, né? Basicamente, desculpa a expressão, mas inspiração total, porque o nível dos caras de trabalho é uma coisa muito louca. É um nível de dedicação, de inovação, é algo que realmente transborda, é algo de bom, realmente. E aí, aquilo ali, eu voltei de lá, com certeza, outra pessoa. Não simplesmente outro cozinheiro, mas um futuro empresário que se preocuparia muito mais com outras coisas, incluindo escolha de produto, incluindo conceito, experiência ao cliente, do que propriamente só a cozinha. Porque cozinhar a gente já cozinhava muito bem no Brasil, nos restaurantes que eu passei, né? Já eram restaurantes sensacionais, mas às vezes o encantamento com o cliente lá era uma coisa um pouquinho diferente, até porque era um restaurante que subvenvia o do turismo, né? Então, e isso envolve um despenho monetário maior, né? Então, eles podem se dar ao luxo de fazer uma coisa cara e uma coisa ultra, mega personalizada, né? E isso valeu demais, assim, de entender o conceito e entender o quanto o conceito é realmente importante para o meu lado. Pode-se dizer, então, que sua visão de culinária mudou a partir desse momento? Com certeza. Não que ela tenha mudado, tipo, da água para o vinho, mas que ela se transformou, às vezes, de um vinho menos complexo para... Não é desmorado, então... Envelheceu, né? Ficou em barril um tempinho. Obrigado por assistir a este episódio e no próximo episódio falaremos sobre as suas primeiras experiências e o seu primeiro trabalho como chefe de cozinha. Aguarde os novos episódios, curta esse vídeo, se inscreva ao nosso canal e clique no sininho para receber notificações de quando nossos vídeos forem postados.